Música Música Oh, me esquecer um beijo que você me deu Não sei se... A gente é sempre um prazer estar voltando e cantando E estar fazendo show nessa casa maravilhosa Referência hoje no Brasil do sertanejo Onde está o povo que gosta do sertanejo Sem dúvida faz parte do nosso itinerário E a galera parceira que a gente é companheiro da UTS, né Jados? É isso aí, Jados e UTS do jeito carinhoso É isso aí Beijo Música Oh, meu quero De novo um beijo seu muito gostoso Do jeito que você faz é carinhoso Por isso eu quero suas mãos em mim Como eu quero O cheiro de amor que vem chegando Trazendo o seu corpo só pra mim Como eu quero De novo um beijo seu muito gostoso Do jeito que você faz é carinhoso Por isso eu quero suas mãos em mim Como eu quero Como eu quero O cheiro de amor que vem chegando Trazendo o seu corpo só pra mim Trazendo o seu corpo só pra mim Trazendo o seu corpo só pra mim